Amém Senhor, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Santo e Santo Senhor Bem perto está Jesus o Senhor daqueles que o invocam em verdade, quebranta o Senhor o meu coração. Para ministrar a real adoração, bem perto está Jesus o Senhor daqueles que o invocam em verdade, quebranta o Senhor. O meu coração para ministrar a real adoração. Meu maior desejo Senhor é te conhecer, escutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependendo de ti, quebranta o meu coração. Meu maior desejo Senhor é te conhecer, escutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependendo de ti. Quebranta o meu coração quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Senhor Jesus o Senhor. Obrigado Senhor. Vamos aplaudir mais de Deus. Amém. Amém.